Bom dia, bom dia gente, bom dia, bom dia, bom dia, hora certa pipoca, olha a hora certa pipoca. Seis horas e um minuto, não se atrase, meu senhor, minha senhora, não se atrase, não perca sua condução. Olha que os ônibus aí só estão pela metade aí nas ruas, né? Aí a gente não pode falar da forma literal, que a gente fala só estão pela metade, vamos imaginar que os bichos estão andando cortados, né? Só a banda. Não é. Tem 60% da frota aí por determinação da justiça, né? Por determinação da justiça. E olha lá, se o povo sofre com 100%, porque diz que o ônibus chega atrasado, ônibus quebrado, ônibus não presta. Eu vi um vídeo um dia desse aí que o rapaz botou ali em frente, em frente não, em cima da bandeira Tribuza, ali da ponte aqui da bandeira Tribuza, o ônibus quebrado. Dá para ver como é que aumenta a passagem, roda 60% da frota, ainda roda os quebrados, os ônibus velhos, né? E ainda tem que andar com a sombrinha, com o guarda-chuva dentro do ônibus, tem goteira dentro do ônibus, como é que pode um negócio desse? É muito difícil, né? Rapaz, a vida da gente, a vida do trabalhador é muito complicada. O cara sai para trabalhar cedo, tem que pegar essa condução, essa marmota aí que anda lenta, que não chega no horário, nas paradas, e não é responsabilidade dos motoristas, hein? Não é responsabilidade dos motoristas. Não é. E aí o sofrimento é diário, é diário para pegar esse ônibus que demora para chegar na parada. É uma lentidão e quando chega é lotado, que as pessoas se sentem revoltadas e não poder nem acessar, nem entrar no ônibus. Eu estava vendo ontem um vídeo que o Bial postou no Instagram dele, da maior confusão, rapaz. No terminal de integração as pessoas revoltadas querendo acessar, entrar nos ônibus, e aquela confusão medonha de não poder entrar e todo mundo... É um empurro e empurro. Rapaz, que Deus nos acuda, rapaz. Que coisa difícil. Meu Deus, é mesmo. Que coisa difícil para o trabalhador. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, é difícil demais. Como é que você sai? Vai chegar limpinho, cheirosinho no trabalho, bonitinho, assim, no trabalho, né? Numa marmota daquela, numa situação daquela. Bom das pessoas responsáveis por isso. Que tem vergonha na cara, rapaz, de proporcionar pelo menos uma condução digna para a população. A população sofre demais. É debaixo da chibata todo dia. É no chicote, é no chicote. E ninguém toma uma solução. Fica esse estico que puxa igual... É melhor ficar calado aqui? Eu ia dizendo uma besteira, mas não é igual não, tá? Melhor ficar calado. Olha, hoje é quarta-feira, 9 de março de 2022. A gente precisa começar o nosso programa aqui entregando diariamente, diariamente, a nossa vida aqui nas mãos de Jesus Cristo. Diariamente. Precisa ser diária. Essa é uma lição diária. Porque a misericórdia de Deus, ela se renova a cada amanhecer. Assim está escrito na Bíblia. A cada amanhecer, a misericórdia de Deus se renova. Por isso, nós temos que diariamente, diariamente, nos render aos pés da cruz. Nos render aos pés de Jesus e pedir, Jesus, olha por mim. Jesus, olha pela minha família. Olha por meu irmão, por minha irmã, por meus amigos, meus colegas de trabalho. Ô Deus, ô Deus, sem Tua presença eu não sou nada, Senhor. Nada, eu já não sou nada. Nada é como criatura, porque sou pecador, né? Por natureza. E sem Tua presença, o que serei, Senhor? O que serei? É um peixe que não vive fora da água, né? É um peixe que não vive fora da água. A gente não pode viver sem Tua presença, Senhor. Nos ajuda, nos mantém de pé, nos dá saúde, nos dá passimônia, não é? Nos dá sabedoria, Senhor, para enfrentar as adversidades. Para enfrentar essas pessoas que querem Te alcançar, Senhor, mas às vezes não Te alcançam e ficam nessa coisa, nessa briga social, por ganância, por dinheiro, e aí deixa o povo sofrer. Olha, é o Teu povo, esse povo que está sofrendo é o Teu povo, Senhor. É o Teu povo. Olha pelo Teu povo, Senhor. E você que está em casa, meu amigo e minha amiga, ore, ore, ajoelhe mesmo, ajoelhe no chão, não tenha vergonha. Vá para um local isolado, vá na sua casa, no local isolado, no quarto, feche o quarto, feche a porta, converse com Deus, se ajoelhe, converse com Deus. Coloque todos os seus problemas no altar do Senhor. Coloque todos os seus problemas no altar do Senhor. Ele vai resolver, eu garanto a você. Porque as promessas de Deus são cumpridas, são cumpridas. Persevere na fé, não desista, não desanime, não desanime. Olha, vamos começar o Bandeira 2 de hoje? Começar com violência, né? O homem foi executado com tiros na cabeça, no interior do Maranhão. A vítima, a vítima, você está vendo aí na tela, né? Foi assassinada dentro do veículo e, segundo a polícia, ele teria passagens com registros policiais aí. Dentro do carro está aí a imagem, a gente botou a imagem desfocada, porque é muito forte, né? É muito forte, é muito forte. Mas está aí o cidadão alvejado, baleado, morto, assassinado, dentro do carro. Essa é a imagem dele, ó. Essa é a imagem dele, um jovem, né? Um jovem rapaz. Morto, morto dentro do carro, morto a tiros. Olha, o corpo é encontrado em área de Matagal, no interior do estado. A vítima era bastante conhecida ali no município de Bacabal. Outro caso, né? Outro caso de uma pessoa morta lá pelo Matagal, ali perto de Bacabal, né? Outro caso. O rapaz aí é conhecido como martelinho de ouro. Aí você pode até pensar, a gente está falando em Matagal, achado morto no Matagal. Em Bacabal, você pode pensar que é o empresário pecuarista lá, né? Mas não é, não. É outro caso aí. É outro caso lá em Bacabal. Está remosa lá a área de Bacabal, né? Está remosa a área de Bacabal. É outro caso aí. Esse aí é o martelinho de ouro. Ele é conhecido lá como martelinho de ouro. Martelinho de ouro. Foi morto. Encontrado o corpo dele lá no mato. Vamos aqui girar com os nossos repórteres. Vamos aqui, ó. A Nália Júnior está aqui. Meu querido Negrão também está aqui. E a Franciane. Vamos conversar com o Negrão hoje. Lá da região Tocantina, que daqui a pouco apresenta as 6h30 ou Bandeira 2 para a Imperatriz e toda a região. Negrão, é com você. A gente começa com você. Bom dia, meu companheiro. Excelente quarta-feira para você e para essa equipe maravilhosa que você tem aí na difusora. Muito bom dia, Júnior Albuquerque. Bom dia a Franciane. Bom dia para o Bial e também para o Anália. Olha, Júnior, aqui nessa quarta-feira em Imperatriz nós vamos destacar que ontem a polícia militar, através da Força Tática, fez a recuperação de uma moto que havia sido tomada de assalto na noite anterior de um agente da Guarda Municipal. Uma outra moto foi abandonada durante um assalto. O assaltante levou uma, deixou outra. Está trocando seis por meia dúzia. E um homem que estava circulando no centro comercial acabou tendo um infarto ali no centro e morreu no local. Já já a gente tem detalhes com imagens para os seus telespectadores, claro, dentro dessa quarta-feira. Eu volto daqui a pouquinho. Obrigado, meu companheiro. Vamos agora à região dos cocais. Querida Franciane, é com você agora. Bom dia, minha companheira. Bom dia para você e para a sua equipe. Oi, Júnior. Bom dia para você. Bom dia para toda a equipe aí do Bandeira 2. A gente inicia então essa quarta-feira destacando aqui em Caxias disse que condutores foram flagrados trafegando pela BR-316 inabilitados. A Polícia Rodoviária Federal fez essa abordagem, constatou que eles estavam ali, de fato, inabilitados. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações de como foi que aconteceu essas ocorrências, essas duas ocorrências na BR-316, como é que esses condutores estavam, quais as características dele e qual foi a providência tomada então pelos policiais rodoviários, viu, Júnior? Obrigado pela participação, Franciane. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Análio Júnior, direto de São Luís para trazer as informações da região metropolitana. É um menino bonito. Rapaz, ele está com a cara mais branca hoje, né? Hoje eu estou com frio. Ele está com a cara... É, cara. Estou com frio. Foram fazer a maquiagem nele, passaram, foi pó de carnaúba na cara dele, foi? Um reboco. Isso é pó de carnaúba, mano. Está branco demais. Vai, Análio. Bom dia. É porque está truvo, meu filho. Você não está rendendo. Está chovendo. Está truvo. Está chovendo, mãe. Está truvo. Bota o meu que eu estou chegando. Rapaz, está fazendo frio aqui, viu, Júnior? Pode, 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 é fobar aqui em São Luís. Olha, chuvinha, bom sol, não quis nem aparecer em plena seis horas, mais dez minutos. Você que está em casa nos assistindo Bandeira 2, muito bom dia. Bom dia, meu amigo Júnior Buqueque. Não repare, eu estava me tremendo um pouquinho, porque está fazendo frio. E é que eu estou bem pacotado, viu? Bem gomadinho. Mas a gente vai trazer notícia séria de informações que aconteceram tanto aqui em São Luís como no interior do estado. Temos duas notícias, né, em relação à violência contra a mulher. Um homem que, segundo a polícia, teria cometido crimes de feminicídio contra as suas ex-companheiras, que elas não aceitariam o fim do relacionamento. E o caso aconteceu, um primeiro, segundo a polícia, teria acontecido em 2005, e o outro teria acontecido em 2008. Quer dizer, a mulher, que já sabia que ele era suspeito de ter tirado a vida da ex-companheira, mesmo assim, arriscou esse relacionamento, infelizmente também foi vítima, segundo a polícia, deste feminicídio em 2005 e 2008 no município de Viana. Esse tempo todinho, porque ele estava foragido da justiça, mas, de acordo com o trabalho de investigações, conseguiu prender este indivíduo. Você vai acompanhar também informações de crimes cibernéticos contra secretários, prefeitos e também até contra o presidente. O trabalho foi feito em parceria com a SEIC, aqui de São Luís, através também da cidade de Santo Inês e também em outro município do país. Você vai acompanhar. Daqui a pouquinho foi feito um mandato de busca e apreensão, também lá na cidade de Goiânia. Você vai acompanhar também mais detalhes. É muita informação. A polícia conseguiu tirar de circulação uma arma de fogo. O homem estava tendo essa posse dessa arma de forma ilegal. São muitas notícias, Júnior. Eu fiz aqui um breve resumo e mais detalhes eu trago daqui a pouquinho. Obrigado, Anália e Júnior. Obrigado. Você vai ver ainda. Acusado de estrangular a mulher em hotel será julgado hoje. Condutor é preso após dirigir chapado, embriagado, mamado. E aí tem a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 991-9686-22. Já estamos no ar com o nosso Bandeira 2. O bicho que canta bonito, né? Como é aí? Como é? Rapaz, isso não tem rio no quintal, hein? Seis horas e doze minutos, seis e doze minutos. Não se atrase. Seis horas e doze minutos. Olha aquele clique, olha. Olha aquele clique, olha. Assim, eu vou fazer aquele clique apontando hoje. Olha o clique, pipoca. Fechou. Traz para cá, Leandro. Para o voador. Olha, a gente começa o Bandeira 2 de hoje mostrando algumas ações da polícia no combate à violência contra a mulher no interior do estado. Um homem foi preso após assassinar duas ex-companheiras. Veja que safado. Duas ex-companheiras dele. Como é que é, meu meu? Matou duas. Já em outra operação, um homem foi preso por agredir a própria esposa. Outro vagabundo, né? Ao vivo, Anália Júnior tem as informações para a gente. Ô, Anália. Isso mesmo, Júnior. Como eu falei agora há pouco, né? Esse homem teria esses crimes entre 2005, dos anos de 2005 e 2008, né? Contra, teria assassinado aí duas mulheres por não estar contente com o fim do relacionamento, né? E como eu disse, o que mais chama a atenção é que uma delas já sabia do caso da outra ex-companheira que foi assassinada a golpes de faca, segundo a polícia. Mesmo assim, arriscou esse relacionamento e aí acabou também tendo a sua vida ceifada. E ele estava foragido. E, claro, a delegacia especial da mulher de Viana já vinha fazendo um trabalho de investigação de forma minuciosa, atentamente para poder, né, capturá-lo e, claro, deixar à disposição da justiça. Não foi só em Viana, não. Tivemos outra ação da polícia também no município de Santa Helena, onde a Polícia Civil do Estado do Maranhão prendeu em flagrante o homem suspeito de agredir, né? E também de... Ali no povoado, Campo Novo, na cidade de Santa Helena, ele teria agredido, golpeado-a e também ainda puxando os cabelos dela. Muita agressão e, claro, a polícia conseguiu colocar as mãos neste indivíduo. Foi feito através de denúncia dos vizinhos. Ela não tinha coragem de denunciar este companheiro, mas graças aos vizinhos, que já não aguentavam ver o sofrimento dessa mulher, que a polícia conseguiu fazer essa prisão no município de Santa Helena. Eu volto em instantes com mais informações, entre outras notícias, de todo o Estado do Maranhão. Volto com você no estúdio, João. Muito obrigado pelas informações, Anália. Muito obrigado pelas informações. Olha, e como a gente disse, será julgado hoje um homem acusado de estrangular uma mulher num quarto de hotel. O caso aconteceu em 2020. O repórter Hugo Viegas conversou com os familiares da vítima que aguardam em ansiosos por justiça. Coitados, coitados. A família fica sofrendo, padecendo, até o dia do julgamento. Mas nada que substituar a vida a vida doente querido. O sofrimento é muito grande. Vamos ver a reportagem do Hugo. Vamos ver. Dois anos após o crime, ainda é difícil para Rúbia segurar a emoção. A filha Gessimara Pacheco foi morta asfixiada em fevereiro de 2020 no quarto de um hotel em São Luís. Após o primeiro encontro com um homem que conheceu e vinha se relacionando há três anos pela internet. Ela se trancava o tempo todo. A gente não tinha acesso. Dificilmente a gente entrava no quarto. só saía para tomar banho, para comer e voltava de novo. E aí, tudo era com senha. Senha na tela do computador, nem tudo, que a gente não tinha acesso a nada. Só ela. E as poucas vezes, quando ela estava de bom humor, que eu entrava no quarto com o Nicole, porque o quarto dela era o mesmo quarto da filha, é que eu conseguia ver ele na tela do computador jogando com ela. Os dois passaram 18 dias juntos no hotel. Eu fui com o pai dela, nós chamamos uma viatura, porque contamos a situação que ela estava desaparecida. E a gente foi até esse hotel com a polícia. Quando no meio do caminho, bem ali no retorno do São Cristóvão, o policial foi e disse para a gente que não adiantava. Ele ia tentar levar ela para casa à força, porque ela já era maior de idade, chegasse numa delegacia e ela dissesse que ela estava lá de livre e espontânea vontade, que não ia resolver de nada, não ia servir de nada. Aí eu fui, entrei, conversei com ela. Ela me convidou para tomar café, estava feliz da vida, vivendo, eu acho que momentos de ilusão, né, que ele estava presente ali. E aí, levei, consegui lavar ela para casa, para a casa da avó dela. Aí, ela não quis ficar, passou algumas horas lá, pegou a pasta de desenho dela, a avó dela deu dinheiro para o Uber e ela voltou para o hotel. O julgamento do caso está agendado para esta quarta-feira em São Luís. Segundo a denúncia do Ministério Público, Aleph Gonçalves seria o autor do crime e confessou à polícia que se aproveitou da confiança que havia conquistado da vítima. A família dela espera por justiça. Nós da família esperamos justiça, sabemos que ele pode ser condenado por 50, 60, 30 anos, não vai trazer a vida dela de volta, mas vai diminuir bastante a dor que a gente sente. A comissão da mulher da OAB diz que acompanha casos de violência registrados no Estado e que a violência começa bem antes do feminicídio. Às vezes ela escuta muitas coisas, principalmente considerando que a violência não é só física, existe a violência psicológica, a violência financeira e muitas das vezes a mulher não se enxerga vivendo essa situação. Às vezes por falta de esclarecimento ou por questões emocionais mesmo que é dolorido você se perceber diante de uma situação como essa. Olha aqui, a gente sabe de uma realidade que é muito triste. Grande parte das mulheres vivem no mesmo teto que o cara por conveniência, não é? Não tem mais amor, não tem mais paixão, não tem mais a libido, desejo sexual, não tem mais nada. Vive por conveniência porque depende financeiramente do caboclo, não é? Depende financeiramente do caba e aí vive por conveniência com o caba e fica sujeito a esse tipo de coisa. E o cara sabendo disso é tão canalha que ele usa desses artifícios para agredir, para violentar psicologicamente a mulher, para chegar ao ponto de humilhar a mulher dentro da própria casa, não honra nem o teto que é dado por Deus, nem o teto dele que Deus deu, ele honra. Maltrata a mulher, machuca a mulher, bate na mulher, humilha a mulher, espanca a mulher, não é? Covardemente por causa dessa conveniência porque a mulher grande parte delas são dependentes dos maridos. Não é? A gente sabe que a mulher está cada vez mais tomando espaço no mercado de trabalho por competência, por mérito, por disciplina. que falta nos homens às vezes, né? Falta nos homens e a mulher tem garra para trabalhar. Mas a gente sabe também que culturamente, culturamente, o machismo ainda é imposto dentro da própria casa por esses caras que se dizem homens, se dizem homens, mas que não são homens, não são homens. Porque o cara que maltrata uma mulher nesse ponto, humilha a mulher, debocha da mulher porque a mulher depende dele de alguma forma, não pode ser um homem, não pode ser um cidadão de bem. Me perdoem, me perdoem, mas esse é o meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista. Eu posso estar errado? Posso? Posso estar errado? Se eu estiver errado, não tenho um problema em admitir meu erro, não. Mas eu não acredito que eu esteja errado, não. Esse é um ponto de vista e ponto de vista, escute aí, meu amigo, minha amiga, meu querido cidadão de bem, ponto de vista, independentemente de quem dê, precisa ser respeitado, tá certo? Precisa ser respeitado. Então, se você, se o senhor e se a senhora quiser dar um ponto de vista, emitir um parecer, um ponto de vista, você vai e precisa ser respeitado, porque ponto de vista deve ser respeitado, tá certo? Olha, na BR-316 em Caxias, a Polícia Rodoviária Federal deflagrou, flagrou com o adotor, exigindo em situação irregular. Vamos voltar lá com a Franciane, que traz as informações. Franciane. Isso mesmo, viu, Júnior? Equipes aí da Polícia Rodoviária Federal realizavam um patrulhamento, né, diário ali, pela Rodovia Federal e registraram duas ocorrências em que os condutores de motocicletas, eles tentavam, olha, trafegar, eles estavam, né, trafegando, então, pelo quilômetro 547 da BR-316 sem habilitação. Júnior, nesse primeiro caso, uma equipe realizava esse patrulhamento quando avistou uma motocicleta, trafegava, então, de forma anormal em razão da dificuldade enfrentada por seu condutor em visualizar a pista e os demais veículos, já que o capacete não possuía viseira, né, além disso, o motociclista trafegava com uma passageira que não usava o capacete de segurança. O segundo caso, ainda mais grave, o condutor também estava com duas passageiras na garupa, estava, assim, esse principal item de segurança que é o capacete, trafegava ainda usando os chinelos que também é proibido. Bem, esses dois condutores foram convidados, então, a assinar, né, um TCO com enquadramento em dirigir veículos automotor em via pública sem a devida permissão. É aquela história, né, Júnior, o barato sai caro, é muito mais fácil trabalhar, emitir essa carteira aí de habilitação para trafegar pela rodovia e demais ruas de forma legal para justamente não ser aí parado e passar por esse constrangimento. É verdade. Bem, eles tiveram que assinar esse TCO, viu, Júnior? É verdade, é verdade. Obrigado, Franciane, obrigado. Vamos com a Jéssica Lima e o boletim Municípios em Foco. Roda, Ivone. Olá, bom dia. Ocorreu no início da semana a certificação dos guardas civis concludentes do curso Fontes Abertas e Fechadas do Sigma, que é o sistema usado pela Polícia Civil para a identificação de mandados de prisão a qualquer cidadão. A cerimônia contou com a presença da excelentíssima prefeita Sâmia Moreira, secretários e demais convidados. Na oportunidade, a prefeita reafirmou o compromisso com a Guarda Civil Municipal e disse estar atenta às condições de trabalho e às questões salariais. No seu pronunciamento, garantiu dar à categoria o que jamais tiveram antes. Ela declarou também que todos os profissionais da sua gestão merecem respeito e valorização. Esse foi o Destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Obrigado, Jéssica. Vamos com o Negrão. Traz o Negrão aqui, Leandro. Negrão ao vivo de Imperatriz. Muito bem, Júnior. Já lhe volta ao vivo para você dentro do Bandeira 2 Estadual. A gente destacou ainda há pouco, agora a gente vai trazer detalhes. Tivemos dois casos ontem de veículos que foram recuperados. O primeiro dele foi uma moto que foi recuperada pelo pessoal da Força Tática aqui, a FT-01. Essa moto vermelha, ela pertence a um agente da Guarda Municipal e ele foi rendido e assaltado na noite anterior. 24 horas após, a Força Tática fez a localização da moto e apresentou na delegacia. Tivemos um outro caso de um outro veículo, só que esse havia sido tomado de um particular e acabou sendo abandonado no momento em que os assaltantes preferiram abandoná-la e levar uma outra moto em outro ponto da cidade. A CETRAN, que é a Secretaria de Trânsito Municipal, foi informada, deslocou para lá, conseguiu identificar o veículo e fez a remoção com o apoio da Guarda Municipal até a Regional de Segurança. Dois casos distintos. Agora, Júnior, um caso, lamentavelmente, foi um cidadão que estava transitando, isso aqui é um outro caso, um cidadão que estava transitando aqui no centro da cidade, de repente passou mal, ele foi vítima de um mal súbito ou infarto e acabou caindo ali na Avenida Getúlio Vargas com a Rua Ceará no centro comercial da cidade. As pessoas tentaram ajudar, não houve sucesso, morreu no local. A SAMU foi acionada, há quem diga que a SAMU demorou mais de 25 minutos para atender, depois houve a informação de que ela fez o trabalho dentro do tempo, mas não tinha mais nada a fazer. Infelizmente, o cidadão perdeu a vida, a família, lamento fatos amigos, mas são fatos reais. Esses são destaques para vocês, já já eu tenho detalhes aqui no Bandeira 2 que começa às 6h30 da manhã para Imperatriz, região Tocantina. Obrigado, Negrão. Vamos com a Franciane, Leandro. Muda aqui para Caxias, Franciane já no estúdio do Bandeira 2. Vai, amiga. Pois é, Júnior, por aqui tudo pronto para daqui a pouquinho a gente começar, então, Bandeira 2 local. Nós vamos destacar, são dos criminosos, viu, dos assaltantes aqui em Caxias que esperam as famílias chegar em casa e aí, ao tentar entrar em casa, eles abortam essas famílias e realizam esses assaltos. nós temos vídeos, né, de Câmara de Segurança que mostra a ação, então, desses assaltantes e daqui a pouquinho a gente vai destacar aqui no Bandeira 2. Júnior, para você uma excelente quarta-feira de trabalho, de sucesso e até amanhã. Obrigado, meu parceiro, obrigado, obrigado. Competente Franciane lá de Caxias, daqui a pouco com o Bandeira 2 local, às 6h30, você tem a Franciane de Caxias para toda a região ali dos cocais e o Paulo Negrão de Imperatriz para toda a região Tocantina, parte ali do Tocantins também, onde alcança a nossa TV Difusora, tá bom? Eu vou rapidamente ao intervalo, já já eu volto com o Bandeira 2 ao vivo. Estamos de volta com o Bandeira 2. Olha, hora certa, pipoca, hora certa. 6 horas e 29 minutos, não se atrasse, não perca sua condução, gravado tá torto aqui, né? Justou aí? Ficou bom aí, filho? Olha, daqui a pouco você vai ver que um homem foi executado com tiros na cabeça, no interior do estado. A vítima foi assassinada dentro do veículo e segundo a polícia, ele teria passagens, viu? Ele já teria registros aí, já teria B.O. aí no nome dele. Os detalhes você vai ver daqui a pouco, já já a gente traz essa reportagem completa, reportagem quente aqui do nosso Bandeira 2, imagens fortes, daqui a pouquinho você vai ter essa reportagem completa, não sai daí, pra acompanhar o nosso programa você vê tudo aqui com detalhe, tudo com detalhe, tudo aqui na lente do Bandeira 2. Olha, evolução, essa é a palavra que dita o momento atual, tudo evoluiu, o colchão também vai evoluir, né? Você sabe que o fogão evoluiu, não evoluiu? Evoluiu, claro que evoluiu. Como é que não era o fogão antigamente? Como é que é hoje? A televisão evoluiu. Antigamente, né? Um gato podia dormir em cima da televisão, porque a televisão era assim, dessa largura, da largura aqui do colchão. Aí os gatinhos daqui podiam dormir todos os dois aqui em cima da televisão. hoje não pode mais, a televisão é fininha. E já tem uma televisão na China, para aqueles que é da espessura, da finura, vamos dizer assim, de um papel, né? Que o bicho balança aqui a televisão. É modernidade, gente. A modernidade não tem como parar, é evolução. Tudo evolui, o colchão também evoluiu. Não é mais aquele colchão de palha, aquele colchão de crina de cavalo, de mola, nada daquilo, nada, nada daquilo. colchão terapêutico de magnético que tem um compensado dentro. Não, não, não. Esqueça, esqueça isso. Esqueça isso. A evolução é essa aqui, colchão Hi-Flex. O primeiro colchão tecnológico do Brasil, porque tem tecnologia acopladas dentro dele que cuidam da sua saúde enquanto você está dormindo. Você que tem dor nas costas, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, você sofre com essa dor lombar, ou dor miserável. Quando dói aqui na lombar é muito ruim. Muito ruim. Você precisa conhecer a densidade progressiva. A densidade é essa aqui. O seu corpo é distribuído ao longo do colchão, o peso é distribuído e a coluna fica retinha, fica ereta enquanto os motores trabalham através da tecnologia do Power Chip. O perfeito funcionamento do organismo durante a sua noite de sono. Por isso, você precisa conhecer a oferta. Você liga lá, não precisa ligar para fechar negócio. Não, não, nada disso. Você liga lá para conhecer. Ligue para conhecer. Ligue. Diga que viu aqui no Bandeira 2, diga que viu aqui comigo, que você vai ter uma atenção especial, tá? Você liga para conhecer o colchão HiFlex. O número é esse aqui que está no seu vídeo, 0800-591-0938. 0800-591-0938. E você que tem insônia, você que não dorme direito, fica acordando durante a noite, pressão danada durante o dia, aí vai para o quarto estressado, vai dormir estressado, não dorme direito, dor muscular, aquela coisa chata, com o colchão você vai resolver os seus problemas. Porque a HiFlex trabalhou para isso com especialistas. E a gente tem depoimentos aqui, a gente tem depoimentos de quem já fez uso dos colchões HiFlex. Vamos ouvir. Põe na tela, Ivone. Meu nome é Ana Lúcia, sou mãe, avó, sou empresária, sou estudante de psicologia, faço parte de uma ONG também, então tenho uma vida extremamente agitada. E eu tinha um problema que era insônia, eu não conseguia dormir. Eram horas e horas rolando de um lado para o outro na cama, não tinha qualidade de sono. Depois que eu conheci o colchão HiFlex, hoje eu consigo dormir oito horas seguidas. Então assim, qualidade de vida, gratidão ao colchão HiFlex, tenho realmente qualidade de vida. Está aí, falou bonito, falou bonito. Colchão HiFlex, oportunidade para que você possa viver bem, dormir bem. Para você, o colchão HiFlex oferece a vibromassagem, que relaxa toda a sua musculatura, induzindo ao sono profundo e reparador. Lembre-se, o colchão tecnológico HiFlex é o único, o único do mercado que tem o Power Chip, que é patenteado pela empresa. Os tratamentos estão todos no Power Chip que com certeza vão mudar a sua forma de dormir. Evolução, essa que é a importância da vida e está aqui o HiFlex. e se você levar para casa o HiFlex, você vai ligar lá para ter as informações. Está aqui o telefone. Se você levar para casa o HiFlex, você vai ganhar essas almofadas. Modelo dessa aqui. Almofada, não é almofada comum não, é almofada também desenvolvida pela HiFlex. Maravilhosa oferta para você lá no HiFlex. Você disse que viu aqui, viu aqui no Bandeira 2 comigo que você vai ter um atendimento especial. Eu garanto para você que o atendimento é especial. Se não for, você pode me dizer aqui e mandar mensagem aqui para mim, tá? Eu ligo lá com eles, tá certo? Mas eu garanto que vai ser sim. 0800-591-0938. Pega o telefone, ligue agora, ligue agora e diga que viu aqui que eles vão ter oferta para você. Como eles estão sabendo que a gente está no ar nesse instante, se você ligar agora, eles vão saber que você viu aqui no Bandeira 2 e viu comigo, tá bom? Ligue lá, 0800-591-0938. Ligue só para conhecer, só para conhecer. Você vai ver que maravilha essa na sua vida que é a tecnologia desenvolvida pela equipe dos colchões Hi-Flex, tá certo? Um abraço aí para todo mundo do Hi-Flex. Olha, em Timon, a polícia aprendeu mais uma arma de fogo. As informações a gente tem ao vivo com o Análio Júnior que traz para a gente os detalhes. Vai, Análio. Pois é, Júnior Buquerque, mais uma vez, bom dia para você. A competência do 11º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Timon. A polícia ia fazendo rondas ostensivas como de praxe e de repente observou um homem com atitude suspeita. Não deu outra. Ela fez acompanhamento tático, abordou o indivíduo e com ele foi encontrado. Com ele não, porque ele ainda tentou dispensar. Rogou a espingarda hora, mas a polícia percebeu e prendeu esse homem com essa espingarda calibre 20, né? Com essa... São várias apreensões que estão sendo feitas só do ano de 2022 ao todo foram apreendidas 62 armas de fogo, né? Esse trabalho vem sendo realizado pelo comandante do Batalhão Tenente Coronel Johnny Alves e a polícia trabalhando a população que agradece desarmando algumas pessoas transitando por aí como disse no início em atitude suspeita a gente só tem é que comemorar, né Pipoca? Comemorar o trabalho da polícia soltando foguete gritando de alegria e pinotando o Júnior Albuquerque. Volto com você no estúdio. É isso, meu filho. Pinotando. Olha aqui, rapaz. Bom dia, Júnior Albuquerque. Bom dia, Júnior Albuquerque. Corta, Leandro. Corta. Bom dia, Júnior Albuquerque. Dê um alô aí pro sabonete e pro banana no Anjo da Guarda. Sabonete com banana. Como é que é essa mistura aí, hein? Um abraço pra vocês, meus queridos. Muito obrigado pela audiência, tá? Muito obrigado pelo carinho da audiência que é muito grande, muito grande. Bom dia, Júnior Albuquerque. Um abraço pra Marilza. Marilza tá vendo a gente no Parque Vitória. Legal, obrigado. Bom dia pra todo mundo lá no Nova Terra ligado no Bandeira 2. é o Jonas. Jonas, o vizinho do meu querido Marco Leite tá mandando um abraço aqui pra todo mundo. Legal, muito obrigado, viu? Bom dia, Júnior. Aqui é a Jô. Jô. É o pessoal do Galeto Dois Irmãos e a gente não perde o Bandeira 2. Tá aí, dois irmãos. Eu vou buscar meu Galeto depois, tá? Galeto Dois Irmãos. Um abraço, meus queridos. Um abraço, um abraço. Muito bom ter vocês aqui, tá? Bom dia, Júnior. Sou a Filomena na Santa Efigênia. A Filomena é ligadinha com a gente todo dia, viu? Um abraço pra você, minha querida. Um abraço mesmo afetuoso da nossa equipe. Bom dia, Júnior. Aqui é a Quilca da Coab. A Quilca também tá com a gente todo dia. Eu lembro da Quilca. Obrigado, viu, querida? Obrigado. Bom dia, Júnior. Eu sou a Ângela Socorrista. Também tá com a gente aqui. A audiência é comprovada todo dia aqui com a gente. Olha, bom dia, Júnior. Aqui é o Raimundinho de São Pedro, da Bacabeira. É lá de Bacabeira, rapaz. Ligado no Bandeira 2 todos os dias. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Bom dia, Júnior. Aqui é Adailton. Adailton Gomes. Você sabe onde é que o Adailton Gomes tá vendo a gente? Rapaz, em Peritoró. Um abraço pra Peritoró. Cidade que eu tanto gosto. Peritoró. Muito obrigado, tá? Daqui a pouco a gente manda mais mensagens, tá bom? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Olha, vocês lembram da campanha Ração Solidária da Terra Azul? Ao comprar ração pro seu pet nos últimos meses, lá na Terra Azul, você ajudou a alimentar vários cães e gatos. Esses cães e gatos que vivem nas ruas, mas que são acolhidos pelas ONGs, né? As ONGs parceiras lá da Terra Azul, que através dessa campanha solidária, arrecadou três toneladas de ração pra ajudar essas ONGs. Muito legal. ONGs tanto em São Luís, em Imperatriz, quanto em Balsas. Aqui em São Luís, a Amada São Luís, Cães e Gatos de Rua SLZ, a Ami Pet SLZ, lá em Imperatriz, a GPA e em Balsas, a Fundação Michel Amigo Beija Flor. Ração pra esses cãezinhos, pra esses gatinhos não passarem fome, né? Essas ONGs trabalham muito, trabalham muito. E aí, com essa parceria com a Terra Azul, fantástica a campanha. Fantástica, fantástica. Parabéns a toda a equipe da Terra Azul, parabéns mesmo. Vocês merecem aí louvor, porque realmente é um trabalho digno, viu? Terra Azul faz parte da natureza, faz parte da sua família. Traz pra cá, Leandro, ó, câmera 1 aqui com o Marco Leite. Em Bacabal, o corpo de um homem bastante conhecido lá na região foi encontrado numa área de Matagal. A gente tem a reportagem, a Ivone vai botar na tela agora do Bandeira 2. Nossa equipe de reportagem encontra-se nas margens da BR-316, o trecho que compõe o bairro Trisidela ao bairro Mangueira, do bairro Presídio. E aqui nessa área teria sido encontrado o corpo do senhor Valmir. O senhor Valmir, que é conhecido como Martelinho de Ouro aqui na cidade de Bacabal, faz alguns trabalhos aqui na área do centro pra algumas pessoas. E o local que ele teria sido encontrado é esse local aqui. A gente já observa ali a perna da vítima, que foi encontrada nessa área de mato, essa ribanceira aqui. A gente vai tentar aqui chegar até o local e até o presente momento não se tem informação se a vítima, o Martelinho de Ouro que foi encontrado aqui, teria sido morto ou se teria sido morte natural. A equipe da Polícia Civil esteve aqui no local pra fazer aí algumas averiguações sobre o caso e a gente trazer os detalhes pra você, telespectador. O corpo já está com mau cheiro, aguardando aqui a remoção para o hospital pra ser liberado. Na sexta ele não dormiu em casa e no sábado pela manhã a gente já começou a fazer as buscas. E ontem, 48 horas, a gente registrou o correço. É o normal, né? E é assim, procuramos onde tinha informação e a gente estava indo atrás. Não é lamentável dizer, como eu volto a dizer de novo, é um momento de tristeza, de angústia pra gente da família. Nós nos deparamos com aquele corpo em um estado bastante avançado de decomposição, com um forte odor e com sinais característicos de lesões. Porém, devido ao decurso do tempo daquele corpo e do estado de avançado de moderna posição, é impreciso e prematuro fazer um diagnóstico a respeito de se aquelas lesões que lá estão são oriundas de perfurações de arma de fogo ou de um instrumento perfuro cortante tipo arma branca. Tá aí, né? Situação difícil essa. Bom dia, Júnior. Não perca o seu programa. É muito bom. Olha o nome dele, rapaz. É o Dedão lá de Jussatuba em São José de Ribamar. É o Dedão lá de Jussatuba em Ribamar. Cuidado, voador, com esse rapaz aí. Apenas esse rapaz é urologista, hein? Fazendo exame de próstata. Tu é doido, homem. Não vai, não. Olha, um abraço também aqui pro Matias, também está vendo a gente. Bom dia, Júnior. Aqui é Ira Nilde do Cruzeiro do Anil. Obrigado, viu, Ira Nilde? Obrigado mesmo. Bom dia, Júnior. Aqui é o Rogério de Monte Alegre em Achichá. Um abraço, Achichá. Um abraço, querido, Achichá. Bom dia, Júnior. Aqui é Júnior César. Manda um abraço pra gente aqui no Parque Jair. Todos abraçados aí no Parque Jair. Viu, Júnior? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado a todos aí no Parque Jair. Tá certo? Olha, começou o primeiro mutirão de vendas do ano da Potiguar. É uma infinidade de itens em promoção lá na Potiguar. Aproveite. Aproveite porque tem muita oferta. Vou apresentar algumas pra vocês, ó. Piso 45x45, tipo A, esse bonitão que tá aparecendo aqui na sua tela, ó. 45x45, branco, hein? R$29,90. R$29,90. Lixeira Agatha 5 litros. Essa lixeira bonita aqui, ó. Você chega lá e diz que quer uma lixeira Agatha. Cuidado pra não chegar lá dizendo que quer uma lixeira Agatha. Não é Agatha, é a lixeira Agatha. Essa lindona aqui, ó o preço dela, ó. R$69,90. Lixeira Agatha 5 litros. 5 litros, 5 litros. R$69,90. Furadeira de impacto. É uma furadeira da marca Skill. Veja, tem marca. é furadeira de peso. R$189,90. R$189,90. Tem o kit Lake acoplado. O vaso que só vai chegar e montar no lugar. Não vai ter problema porque já tá tudo prontinho. É só chegar e montar no lugar, ó. R$599,90. R$599,90. Tudo em 10 vezes sem juros nos cartões ou em 12 vezes no Potiguacard, que é esse cartão aqui próprio lá da Potiguar. Você chega lá na Potiguar e aí pede pra fazer um cartão desse. Não tem burocracia e você pode parcelar tudo em 12 vezes. Você vai lá, olha na etiqueta do produto, olhou na etiqueta do produto, o valor da etiqueta em 12 vezes aqui no Potiguacard. Tudo em 12 vezes no Potiguacard. Você pode comprar na loja física, pode comprar pelo site apotiguar.com.br, pelo Televendas 2108-9999, pelo WhatsApp 2108-9998. A escolha é sua. A Potiguar tem de você na maneira que você quiser. Entrega tudo na sua casa com comodidade, com segurança, com rapidez, com tranquilidade, com responsabilidade. Liquida Estoque, essa é a promoção. Liquida Estoque Potiguar. Aproveite, porque ela não dura por muito tempo. Corra para que você não possa perder oferta nenhuma dessa promoção. Liquida Estoque Potiguar, em todas as lojas Potiguar, nossa parceira aqui no Bandeira 2. Olha, traz para cá, Leandro. mais uma vítima, mais uma vítima da violência contra a mulher. Não é? Mais uma vítima da violência contra a mulher. Vamos trazer para você esse fato já já. Vamos falar desse caso aqui de Imperatriz, do motociclista. Olha, lá na região Tocantina, em Imperatriz, um motociclista foi mais uma vítima da violência. Mais uma vítima da violência. criminosos levaram a moto dele e até o momento o veículo não foi recuperado. A reportagem que a gente tem para a gente é o Negrão e a Ivone vai botar agora na tela do Bandeira 2. Eles botaram a arma em mim e a faca no meu sobrinho. Ah, você estava na companhia de um sobrinho? Isso, fui buscar ele na escola, na volta foi quando aconteceu. Você estava voltando da escola com o sobrinho? Isso. E aí os elementos chegaram? Aí botaram o revólver em mim e a faca nele. Agora, Diego, eles estavam a pé ou chegaram de bicicleta em outra moto? Eles estavam a pé sentindo a Petrônio Portela. Ela saindo ali para quem vai à rua principal e pega para a boca da mata? Isso, isso. E aí no momento em que eles estavam te assaltando o que é que eles chegaram a falar? Alguma coisa? Não, eles só falaram revista ele, revista ele e revista ele se ele não está armado. Não, não estou armado não. Aí ele pegou a moto pegou os dois capacetes e o outro com a faca no meu sobrinho. Ou seja, você rendido pela arma de fogo e o outro com a faca. Aí quando o outro amontou na moto que o outro soltou o meu sobrinho que o meu sobrinho correu e foi quando eles foram embora. Além da moto, Diego o que levaram mais? Não, só isso mesmo. Ele só perguntava se você estava armado. O que é todo preocupado em saber se você estava armado? Isso. E a moto é uma Titã? É uma Fan 160. Placa. PTP 3313. Se você souber do paradigma da moto já que ela pode ter sido abandonada quem sabe será abandonada como é que entra em contato contigo? É o 91340590. O que pede para mim é a placa? PTP 3313. Deixa eu ver aqui a ocorrência que o Diego acabou de registrar. Esse aqui é o BO, né? Ele veio aqui na Polícia Civil, fez o boletim de ocorrência, né? Está aqui registrado devidamente. A partir desse registro essas informações da moto serão incorporadas ao Sistema Nacional de Restrições e de Informações a Roubo de Veículo para que em qualquer barreira, em qualquer situação ela sendo abordada possa ser apreendida e ele comunicado. Então, está aqui os detalhes chassi e cor, os detalhes da ocorrência. O relato que ele fez ao plantonista aqui consta nessa ocorrência. Muito bem, muito bem. Deixa eu mandar um abraço. Bom dia, Júnior. Aqui é o Louro lá do Arasagir. Manda um abraço para a galera da Vila Grande. Todo mundo aí abraçado, viu, Louro? Obrigado, viu? Obrigado, irmão. Obrigado, obrigado mesmo pelo carinho. Bom dia, Júnior. Aqui é a Suzy. Assisto todos os dias e gosto muito de você. Manda um abraço e um beijo para a minha rainha que mora em Penalva. A rainha certamente é a mãe dela, né? Ou filha. Bom dia, Júnior. Sou Edevaldo, de Rosário. E assiste a gente todo dia lá em Rosário. Um abraço, Edevaldo. Um abraço. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, viu? Tem promessas na sua vida, o Senhor Jesus. Acredite. Deus abençoe a sua vida. Estou profetizando aqui para você, tá? Um abraço muito grande. Bom dia, Júnior. Aqui é o Emanuel em Pedreiras, ligado no Bandeira 2. Manda um alô para o irmão Netinho em Trisidela do Vale. Mandou até uma mensagem aqui de um pão com ovo, rapaz. É de um pão com ovo e um café, pô. Aí dá vontade de tomar café da gente comer, né? Ele manda a mensagem e manda uma foto do pão com ovo. Tá vendo aí, ô voador? É, é, pô. Aí numa fome medonha que a gente está aqui, pô. Eu estou com uma fome muito. Eu não acordo com fome, não. Eu não acordo com fome, não, sabe? Só que quando a gente vem para cá e aí começa a caminhar aqui nesse estúdio, meu amigo, começa a dar uma broca, dá um revestrez aqui, uma coisa que é... A gente sai daqui e é voado ali para tomar café. Voado, porque o negócio é brabo, o negócio é brabo. Bom dia, Júnior. Aqui é o Anderson da Cidade Operária. Manda um alô aí para a minha mãe em São João Batista. Um abraço para ela. Tá, Anderson? Olha, começou o Lava Pratos de ofertas em todas as lojas Santa Maria. O carnaval acabou, foi? Ah, mas as ofertas continuam lá nas lojas Santa Maria e continuam bem, viu? É para você pular de alegria. Os mais lindos produtos para o seu lar, as melhores facilidades de pagamento, tudo com entrega e montagem rápida e grátis, você só encontra lá nas lojas Santa Maria. Aquele diário próprio, facilitado, não tem problema nenhum, não tem burocracia nenhuma para você comprar lá um eletro ou um móvel lá na Santa Maria. Você está esperando o quê? para ir lá, hein? São 17 lojas prontinhas, abertas aí para realizar o seu sonho, seu sonho de imobiliar a sua casa. Tem sempre uma loja Santa Maria pertinho de você. Vamos chamar o Gama para mostrar algumas ofertas? Vai, Gama! Quer comprar móveis e eletros e pagar tudo em até 10 vezes sem juros? Então corre aqui para as lojas Santa Maria. Vem pra cá! Quando você compra na Santa Maria, não gasta, investe em conforto. Só aqui tem crediário próprio. E tem vontade de gastar! Os móveis e eletros que a sua casa precisa tem aqui as melhores formas de pagamento e o melhor atendimento. Santa Maria, a loja da sua família. Alô, seu Heraldo! Aquele abraço! Aquele abraço, seu Heraldo! Seu Heraldo proporciona comodidade para os clientes dele. Você acessa aqui através do QR Code. Está aparecendo aqui no seu vídeo. Você abre aí a tela do seu celular, aponta a câmera aqui no QR Code e você já vai ser direcionado para as lojas Santa Maria. Você vai ver já no seu celular as ofertas das lojas Santa Maria para você aproveitar tudo com o menor preço à vista do Brasil. www.lojasantamaria.com.br é o site lá da Santa Maria. Você tem uma ideia? O fogão de quatro bolcas, aquele fogão com válvula de segurança, tá? Custa R$ 650,00. Roupeiro de três portas com duas gavetas, R$ 499,00. Armário para cozinha em aço, seis portas, só R$ 899,00. Lavadora de roupas, 10 kg. Semi-automática, R$ 599,00. Preço bom, né? Loja Santa Maria, lá você não precisa se preocupar porque a entrega é rápida, é grátis, você não paga nada, é entrega com segurança. Você vai receber na comodidade da sua casa. Loja Santa Maria, loja da sua família, há 22 anos realizando os seus sonhos. Lojas Santa Maria. Para cá, Leandro, na câmera aqui do Marco Leite. A polícia segue em busca de criminosos que assaltaram postos de combustível e fizeram pessoas reféns. Até o momento que a gente está anunciando aqui essa reportagem, ninguém foi preso. Seu Ninga. As informações você vai ter aí com o repórter Sena Freitas. Ivone, bota na tela do Bandeira 2. Veja o momento que os assaltantes chegam no posto e colocam todos os reféns nas suas miras dos seus revólveres, ameaçando até de morte. Eles chegam até retirar os reféns todos de mão dadas do local. Agora veja o momento que a parte do posto é explodida. Baseado em informações, os FTs fizeram buscas em estradas carroçais que ficam mais à frente e próximo ao posto de combustível. Está numa situação a cargo da polícia civil, mas não quer dizer que a gente cruzou os braços. A gente está cooperando com a polícia civil, estamos disponibilizando o nosso serviço de inteligência para que possa buscar mais informações e assim a gente conseguir identificar e prender os assaltantes daquela situação, daquele posto de combustível. Depois que tudo foi limpo pelos funcionários do posto de combustível, dá para ver onde ficava o cofre, muito próximo das bombas de combustível. Já a polícia civil acredita que os criminosos tiveram participação de moradores do povoado KM-17 e acredita que os bandidos também tinham uma grande habilidade com explosivo e só chegaram a explodir principalmente o local onde estava o cofre. Esse grupo ele é estruturado, nós tomamos todas as providências quando nós soubemos, tomamos conhecimento do fato, deslocamos uma equipe ao local, acionamos a perícia, foi feito perícia, foi feito o isolamento do local quando a equipe da polícia civil chegou, foram ouvidos os funcionários, os proprietários e vítimas lá do assalto. depois que os bandidos conseguiram o que eles queriam que era levar o cofre, também levaram o carro de um cliente que estava no posto e saíram com o cofre e o carro do cliente nessa direção, sentido a cidade de Caxias. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui, olha, bom dia, Júnior, manda um alô para a galera do posto de mototáxi, posto 7 ali da cidade operária, ao lado da delegacia, todos estão ligados no seu programa, tanto a galera aqui no posto quanto lá na delegacia, rapaz, viu, pela audiência, muito obrigado mesmo, muito carinhosa a sua mensagem, muito obrigado, Deus abençoe todos vocês, tá? Gente, deixa eu falar para você agora da Franjoias, a Franjoias é a marca de semi-joias que mais cresce no norte e nordeste, você encontra peças incríveis e exclusivas com qualidade e garantia, vendas no varejo e no atacado e por falar em atacado, você pode ser uma revendedora Franjoias e mudar a sua vida, se você está precisando de uma renda extra, o ano começou difícil, a falta de emprego, você precisa de uma renda extra, você pode revender as semi-joias da Franjoias, pode sim, pode ganhar dinheiro e investir o mínimo possível, você vai investir em um dinheirinho, um dinheirinho, o mínimo possível e faturar com a Franjoias, você está esperando o que para mudar de vida revendendo essas peças, hein? A Franjoias tem semi-joias folhados, tem prata 925, tem óculos, tem relógios, são peças exclusivas, exclusivas, muito fácil para você revender, você pode revender pelo WhatsApp, você tira uma fotografia, manda para o WhatsApp, para a sua vizinhança, para os seus colegas na escola, na faculdade, para os seus colegas de trabalho, é muito fácil você revender a Franjoias, porque tem qualidade e tem garantia, se torne uma revendedora lá na Franjoias, você pode falar que viu aqui com a gente no programa Bandeira 2, ó, eu vi com o Júnior Albuquerque, se você disser isso, essa é a palavra-chave, tá? Essa é a palavra-chave, eu vi com o Júnior Albuquerque, se você disser isso, lá no telefone que você vai ligar, o telefone está aqui, se você disser que viu aqui comigo, você vai ganhar um porta-joias, esse porta-joias é maravilhoso para você dar o seu pontapé inicial para o seu negócio, para que você seja empreendedor de sucesso, tá? Só ganha se tornando uma revendedora de sucesso, lucrando 300% quem entrar em contato aqui com a Franjoias, ó, o telefone aí está no seu vídeo, 982-46-3329, e vista ruim essa minha, né? E vista ruim, mas eu vou repetir para você, tá? Para você ligar lá e fazer o cadastro. O telefone está aqui na tela, está aqui na tela para você mudar de vez por todas a sua vida, você vai mudar a sua vida, porque vai vender bem a Franjoias, porque tem uma excelente aceitação no mercado. Aqui em São Luís tem loja física, tá? Tem lá no Tropical Shopping e outra lá no centro da cidade, na Rua do Passeio, bem logo no início ali da Rua Grande, no centro. Você pode seguir a Franjoias nas redes sociais, arroba Franjoias Oficial, ou chamar pelo WhatsApp. Olha o WhatsApp aqui na tela, 982-46-3329. Vou repetir, hein? Está na tela. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. 99-82-46-3329. Repetido. Ligue agora e diga que viu aqui no Bandeira 2 com o Júnior Albuquerque que você ganha o Porta Joias. 982-46-3329. Ligue e diga que viu aqui. Ligue para você conhecer, conhecer como é que funciona, para você ver como você vai se surpreender vendendo as Franjoias. Ligue agora, tá? Ligue agora para você fazer lá a sua solicitação de cadastro, para você conhecer o produto e para você se tornar uma revendedora de sucesso e lucrar até 300%. 300%. 300%. Não é pouca coisa não, gente. Você vai lucrar até 300%. 982-46-3329. Franjoias, peças maravilhosas para você revender no seu bairro, para os seus amigos, na escola, na faculdade, para os seus colegas de trabalho. Franjoias, peças maravilhosas, peças incríveis, hein? Traz aqui, Leandro, para o voador, ó. A Polícia Civil segue realizando a operação para prender uma quadrilha que praticava crimes contra prefeitos secretários e ex-prefeitos no interior do Estado. Rapaz, que coisa absurda. Quem tem para a gente as informações é o nosso querido Análio Júnior. Vai, Análio. Pois é, Júnior Albuquerque, o Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos fez um trabalho muito bacana de investigação onde já está sendo feita a operação, né? A operação chamada, denominada, Anonymous, Rous, né? Que estavam, uma quadrilha estaria cometendo crimes, né? Cibernéticos contra prefeitos, secretários, também contra desembargadores e especificamente presidente, né? Esse trabalho já está em andamento nesse momento. Ainda não foi realizado ainda o mandado de... o mandado de prisão preventiva, mas, a qualquer momento, a gente pode trazer mais detalhes sobre essas informações. Essa operação, ela foi desencadeada em parceria da SEIC, no município de Santo Inês, aqui no Maranhão, e também, em Goiânia, no Goiás. A gente vai trazer também essas informações onde os criminosos já teriam passagens pela polícia por prática de outros crimes como estelionato, roubo e até tráfico de drogas. Então, a qualquer momento, a gente pode trazer mais informações das pessoas que serão presas onde já existe um mandado de prisão preventiva e também de busca e apreensão. Os meninos vão acordar, né? Com a batidazinha, de um vizinho, de um amigo, nem de um parente, não. É da polícia para ele ser encaminhado diretamente para a cadeia através desses crimes cibernéticos, entre fake news e entre outras. Eu volto com você no estúdio, Júnior. A operação está sendo desenrolada desde as primeiras horas do dia, né? Isso, desde as primeiras horas. É isso. Muito obrigado, meu querido. Olha, eu vou ao intervalo comercial, já já eu volto com o Bandeira 2. É um instantinho, viu? É um instantinho, é rapidez. Já que eu volto. Estamos de volta com o Bandeira 2. Olha, hora certa, Pipoca, hora certa. São 7 horas e 4 minutos, 7 e 4. 7 e 4. Traz pra cá. Traz pra cá, ô Leandro. Olha, em Codó, o homem foi executado dentro do próprio veículo. Que coisa, né? Dentro do carro. Sena Freitas tem as informações. Oi, Ivone. Bota na tela aí do Bandeira 2. Movimento muito grande aqui na Rua de Santana, Rua Adelade, no bairro São Francisco. Movimento de muitas pessoas aqui nesta rua que você está vendo. Agora, vocês acompanham essas imagens que foram feitas pelo cinegrafista Vandinho Neto. É um homem conhecido como Jeremias, popularmente como Jereba. Já tinha várias passagens pela polícia, por tráfico de drogas. O homem que está aqui dentro, que é o Jeremias, dentro desse carro, ele está com tiros no rosto, na cabeça e também um tremendo, um corte muito grande no braço esquerdo. A gente veio no local de crime junto com o colega Fontenelle, né? E aqui a gente fez uma apreensão de grande quantidade de engenheiro. A gente vai fazer uma perícia no carro para ver se acha algum tipo de arma ou droga. Mas, inicialmente, acreditamos que teve uma luta corporal com o autor do crime, né? E aí, a gente vai tentar saber se ele foi morto pela própria arma dele. Estava conversando aqui com o pessoal aqui perto, ver se viu alguma coisa, com os familiares dele, saber quem pode ter feito isso contra ele. E aguardar aí, né? Colher as primeiras informações. Aqui é a área do delegado Benedito, provavelmente vai ser repassado por ele a situação. Mas, de qualquer forma, a gente vai tentar já colher o mais rápido possível a maior quantidade de informações para que o delegado possa fazer um bom trabalho e tentar identificar os atores do crime. Também já a presença também aqui da polícia militar, também dos águias, né? que estavam fazendo um patrulhamento aqui. Saudado Francisco, você estava fazendo um patrulhamento quando se depararam com essa situação. Águia e IPM Francisco Gomes. É bem, Senna. Nós, como trabalhamos na motocicleta, temos uma maior agilidade, a gente veio aqui para a ocorrência, né? Foi chegado via rádio que nessa rua aqui atrás do Carvalho havia sido realizado disparos, certo? A um homem e um carro branco. Aí, de pronto, a gente deslocou para o local e quando chegamos constatamos não necessariamente o óbito, né? Porque a gente não tem essa competência, mas visivelmente o cidadão já em óbito. Muito bem. Ainda tem um acompanhamento também aqui tanto da polícia civil como também da polícia militar e nós vamos acompanhar todo esse destecho dessas investigações da morte desse homem que até agora foi identificado como Jeremias. Como disse o delegado, ele pode ter brigado com alguém e tentava fugir no momento que ele foi executado. Tá aí. O rapaz perdeu a vida, né? Precisa a polícia investigar o que houve aí. Olha, você já pensou em morar pertinho da praia pagando prestações que cabem sim no seu bolso? Chegou a sua hora. Costa Lassagir Condomínio Clube é para você. E TVI, registro grátis, condições especiais, facilidade do financiamento, área de lazer completa, apartamento de 45, 47 metros quadrados. Você pode chamar pelo WhatsApp, pode apontar aqui a sua câmera nesse QR Code. Pode ligar para o 991-090-335, mandar mensagem para o 991-88-4845. Pode ser já direcionado aqui através do QR Code para um corretor que está de plantão esperando o seu contato para apresentar para você o Costa Lassagir. Tá bom? Seja para investir ou para morar, Costa Lassagir é o seu lugar. O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista para o mar e é pertinho da praia. Um escândalo! Minha irmã, morar aqui no Costa Lassagir Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$2.300,00 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Hum, entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança que tem piscina, tem espaço para a festa. Tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Lassagir Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Minha irmã! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Lassagir Condomínio Clube e elas em meus... Costas Lassagir é pra você. O empreendimento Froneri Tenda. Muito bem, olha, um motociclista embriagado foi conduzido após cometer um acidente na cidade de Davinópolis. Roda essa reportagem aí, Ivone, pra gente ver. Olha, esse rapaz, ele está de costas e está sendo desfocado a imagem dele justamente porque ele não quer aparecer. Tem uma situação que a gente vai narrar agora a partir de então. Você estava em Davinópolis, você foi atropelado, estava saindo, uma pessoa bateu na sua moto? Na verdade, eu estava vindo do serviço, aí eu estava na minha mão, o rapaz estava a morde-bebo, e invadiu a minha preferencial e bateu de frente a minha. Você estava de moto? Estava na minha moto, vindo do serviço. E essa moto preta? Não, a minha moto é a bis, essa moto é a dele. Ah, tá. Tudo bem, a moto pop é que é a dele, né? A dele, isso. A sua é uma bis. E você saindo, ele aparentemente embriagado? Isso, eu estava vindo do serviço, ele embriagado, avançou e me bateu. E quando ele bateu, que perdeu o equilíbrio, ele caiu, você também chegou a cair? Sim, eu caí, nós dois caímos, um para o lado e um para o outro. Estava chovendo? Estava chovendo. E aí ele, da queda, quando ele se recompôs, esse que levantou, ele prestou socorro? Não, ele nem levantou, porque ele não conseguiu o morde-bebo, aí não conseguiu. E aí você, naturalmente, embora que tendo sofrido o impacto e caiu, conseguiu se levantar? Porque eu não tive nenhum dano, graças a Deus, só os danos material. E aí quem assinou a polícia? Foi a população. A população que testemunhou, qual foi o local lá em Davinão? Lá em frente à Breda, lá em frente ao hospital, na avenida. Hospital Municipal, né? Isso, na avenida. E aí durante o momento chovia, as pessoas mesmo com a chuva perceberam a situação, foram lá te dar o apoio? Sim. E aí a ocorrência foi trazida para cá? Sim, sim. Agora, a polícia, você sabe informar, se ela levou mesmo para fazer o bafômetro lá na PRF? Levou, levou. Nós fomos lá e viemos para cá. E aí lá deu positivo? Positivo. E aí você ficou machucado? Vi que você está ainda com a farda do trabalho, por isso a gente desfocou. Sim, eu me machuquei, mas graças a Deus não foi nada grave, só usando materiais, que isso a gente consegue, né, de novo. Você que está nos assistindo, responda uma coisa. Alguma vez você já passou uma dificuldade na situação em que precisou de atendimento de urgência e emergência durante a madrugada, feriado? Ou então você foi na consulta e saiu de lá com muitas dúvidas? Para esses casos, você pode contar com a ajuda da Vitalmed, uma equipe de médicos e profissionais disponíveis 24 horas por telefone atendendo você em qualquer necessidade, com todo o apoio necessário. A gente vive ainda um momento crítico e a Vitalmed vai até a sua casa, atende você seguindo todos os protocolos de segurança, todas as medidas necessárias. E além dos cuidados, você pode adquirir ainda descontos em medicamentos e consultas, tudo de forma ilimitada e sem nenhum custo adicional. Para se associar é muito fácil. Ligue agora no 4020-3215, 4020-3215. Você pode ter tudo isso, você pode sim ter Vitalmed. Olha, traz para cá, Leandro, uma mulher vem sendo vítima de agressão por parte do marido e procurou mais uma vez a delegacia para denunciar o crime. A violência já é praticada há pelo menos uns 5 anos aí, né? Ivone, bota na tela para a gente ver. A violência praticada pelo companheiro nesta mulher começou pelos filhos. Primeiro o mais velho, maior de idade e depois o filho mais novo, um adolescente na época com 14 anos. A violência contra o menino era praticada utilizando o chicote. Aí nesse tempo ele deu uma chicotada no menino, saiu preso, passou um tempo preso. Aí depois ele saiu da porta bem, quando ele saiu da porta desesperança sair da protetiva quando terminou a protetiva ainda entrou do mundo dentro da minha casa e disse que não saiu. A violência então partiu para a companheira. Foram várias agressões. A última ocorreu na semana passada. Socos que deixaram o lado do rosto completamente inchado. Segundo a vítima a intenção era matá-la, o que não se concretizou porque contou com a ajuda de vizinhos. A vítima procurou a delegacia onde foi concedida uma medida protetiva e a polícia trabalha agora para prender o agressor. ele agrediu a pessoa que estava lesionada a polícia militar foi informada no passado apresentou ele aqui e eu resolvi autuá-lo esse cidadão de 42 anos. A polícia civil vem realizando o combate ao crime de violência doméstica em todo o país por conta do Dia Internacional da Mulher. 8 de março o Maranhão aderiu à campanha. Estou solicitando aqui as medidas protetivas de urgência mas ela está me informando aqui que ele a persegue a ameaça de repente nessa diligência de hoje caso não dê certa quem sabe amanhã a gente não encontra esse elemento que gosta de abrir mulheres não é isso? É isso gente a gente termina o Bandeira 2 de hoje a gente fica por aqui mas eu quero mostrar essa montagem aqui rapaz que a minha amiga Ângela mandou aqui pra gente no WhatsApp a gente estava falando do café viu voador ela fez uma montagem aqui e botou aqui botou aqui o Júnior Buquerque com o Chica na mão tá vendo aí com o Chica na mão agora com essa cara feia que eu estou fazendo aí parece que o café estava quente porque o cara feia aliás esse negócio de café quente é perigoso cuidado quando você for abrir uma garrafa um dia eu fui abrir uma garrafa que saiu um bafo quente dessa garrafa meu amigo que queimou a minha lata queimou a minha cara cuidado quando for abrir a garrafa porque tem uma pressão dentro e aí você abre desapercebido aí vem aquele bafo quente na sua cara que coisa horrível cuidado cuidado quando você for abrir a garrafa na sua casa cuidado muito cuidado vamos tomar café o voador vamos lá marco leite vamos tomar café nada vocês vão ficar com a dona Kate aí que vem aí liderando a audiência aqui aqui na TV eu volto amanhã viu gente um abraço até amanhã com o Bandeira 2 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 e se inscreva